Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções. E na maratona de hoje, gente, eu estou trazendo aquele livro que vocês tanto pediram, né? O Apes Mais. Só que dessa vez nós vamos fazer o Apes Mais de práticas e acompanhamentos de aprendizagens do quarto ano de história. Então, de tanto vocês pedirem, hoje eu estou trazendo para vocês esse livro. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal. Tudo bem? Bom, então nós vamos iniciar aqui o nosso livro. E aí, pessoal, vocês já sabem, né? Enquanto eu vou colocando aqui na primeira página, a maratona é o seguinte. A gente pega um livro, a gente elege, né? A gente escolhe um livro e a gente faz várias páginas desse livro por dia até a gente terminar ele, tá bom? Então, agora, essa semana, a gente vai ficar com esse livro aqui. E aí, aqui diz o seguinte, ó, na unidade 1, na página 6, diz assim. É, calma, 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 prof, não estou enxergando, peraí, né? Eu tenho que aumentar, né? Nossa, gente. Se não aumentar, fica difícil da gente enxergar, prof. Então, me ajuda, prof. Sim, eu te ajudo. Então, peraí, deixa eu dar uma abaixadinha aqui. Aí, diz o seguinte, ó, observe a foto a seguir. Ela mostra o modo de vida nômade. Eu já expliquei para vocês em outras aulas o que significa o nomadismo, né? Então, nômades são aquelas pessoas que ficam indo de um lugar para o outro. Então, elas não ficam numa residência fixa. Elas ficam indo de um lugar para outro em busca de alimentos, enfim, de, né, diversas coisas que eu já expliquei em aulas anteriores. Então, olha só, o grupo que apresenta esse modo de vida, você vai marcar, então, a letra A. Ela não tem habitação fixa, deslocando-se sempre de um lugar para o outro, ok? Então, eles não têm lugar fixo, que foi o que eu acabei de falar. Aqui no número 2, as ações dos seres humanos provocam muitas modificações na natureza. Um exemplo disso é o crescimento de grandes cidades ao longo do tempo, que gera diversos impactos ao meio ambiente. Pensando nesse assunto, assinale a alternativa correta. A alternativa correta, nesse caso, vai ser aqui, ó, a D. Por quê? Porque algumas dessas ações podem ser consideradas positivas. Já outras, como a derrubada de florestas, trazem resultados negativos. Próximo, também já dei aula sobre isso, hein, procura aqui no canal. Durante muito tempo, os seres humanos tiveram um modo de vida nômade, isto é, eles não tinham habitação fixa e viviam mudando de um lugar, né, de um lugar para outro em busca de alimentos. Com o tempo, os grupos humanos passam a viver em lugares fixos, iniciando-se, assim, a sedentarização. Então, gente, olha só, eu expliquei para vocês agora, porque vocês vão falar assim, ai, prof, mas eu não assisti a sua aula sobre nomadismo. Então, calma que eu vou te explicar rapidamente. Os nômades, é como eu expliquei para vocês, né, imagina a seguinte situação. Imagina que você mora num lugar, e nesse lugar você tem comida, você tem árvores com frutas, você tem animais que você pode caçar, então, você fica morando ali naquele lugar. Porque ali você tem água, você tem alimentos, né, você tem frutas, tem árvores frutíferas, tem animais que você pode caçar para comer, aí você fica lá. Agora, imagina que de tanto você comer daquele lugar, de repente, a comida acabou. Você já acabou com toda a água, já acabou com todo o alimento, não tem mais nada. O que que você teria que fazer, então? Ai, prof, eu acho que eu ia plantar, né, eu ia dar um jeito de plantar, sim. Ah, eu ia procriar mais animais, sim, mas só que naquela época, as pessoas não sabiam que dava para plantar uma nova árvore. Então, o que que as pessoas faziam? As pessoas comiam, matavam todos os animais, e depois que acabasse com tudo, elas mudavam de lugar e iam para um outro lugar, para começar tudo de novo. Então, elas iam morar em outro lugar, onde tivesse comida, tivesse água, tivesse animais para caçar e tudo mais. Aí, depois, o ser humano ficou esperto e falou, poxa vida, eu não preciso ficar mudando de lugar, eu não preciso ficar indo de um lugar para o outro, eu posso ter uma habitação fixa, ou seja, eu posso ficar parado morando num lugar só. E aí, veio, então, a sedentarização. Sedentarização é dos grupos sedentários. Os grupos sedentários é aqueles grupos que escolhiam um lugar para ficar e ficavam ali, e ficavam morando ali, tá? E aí, o que que acontecia? Para o alimento não acabar, eles estavam sempre plantando, tá? Então, os nômades, eles não sabiam disso. Os nômades não sabiam que era só ficar plantando, né? Já aqui na sedentarização, eles sabiam que era só ficar plantando, tá? Então, e aí vai vir gente aqui no canal falando assim, ai, prof, fala menos e passa a resposta logo. Se você é esse tipo de aluno, não quero receber o seu comentário, pode sair do canal, porque aqui a gente não dá somente a resposta, a gente explica a matéria, tudo bem? Deixa eu até aumentar mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver se vai ficar melhor assim. Então, é o seguinte, ai, eu tô querendo a resposta e você fala muito, porque já teve aluno vindo aqui falar que eu falo muito. Gente, eu vou explicar a matéria. Se você quer aprender, fica no canal. Se você não quer, beijo, tchau e racha fora. Beleza? Beleza, prof. Então, bora lá pra A. Sente duas atividades que favoreceram a sedentarização. O que que favoreceu? O que que contribuiu para as pessoas ficarem fixas em um lugar só? A domesticação de animais e o domínio de cultivos agrícolas. Ou seja, as pessoas começaram a criar animais e começaram a plantar, tá? Cultivos agrícolas começaram a plantar. Ai, vou plantar um alface, vou plantar um tomate, vou plantar uma cenoura e vou comer. Beleza? Beleza. Agora, vamos aqui pro B. Explique como essas práticas possibilitaram a fixação de moradia em um único lugar. Então, olha só, a domesticação de animais e o domínio dos cultivos agrícolas possibilitaram aos agrupamentos humanos garantir a produção de alimentos favorecendo a fixação em um único lugar. Que foi o que eu acabei de explicar pra vocês, tá? Ou seja, o povo começou a ficar esperto. O povo começou a falar, putz, nossa gente, que da hora, né? É só eu plantar o negocinho aqui e a comida não vai acabar. Então, eu vou plantar, eu vou... Aqui, ó, cultivos agrícolas, eu vou plantar pra eu poder comer, eu vou criar uns animais, vou criar uns gados, uns bois, umas vacas e tal. E daí, eu não preciso ficar mudando de lugar, tá? Então, essas práticas possibilitaram a fixação de moradia. Beleza? Belezinha. Então, vamos lá pra próxima página. Aqui, a gente tem essa imagem, tá? Presta bem atenção nessa imagem. Prestou? Prestei! Beleza? Então, vamos pra cá. Ó, após a observação, atenta, descreva a imagem acima. Olha só, pessoal. Essa imagem, ela vai mostrar três planos horizontais. Então, o primeiro é com símbolos que demonstram uma forma de escrita. Calma que eu já vou te explicar. O segundo com vacas e bezerro e com o homem ordenando a vaca. E no terceiro plano, atividades sociais que assemelham a prática culinária ou a produção de alimentos. Ok? Então, volta pra cá. Então, olha só. Aqui em cima, ó... Deixa só eu abaixar um pouquinho, né? Porque senão fica difícil, né, prof? Da gente ver. Pois é. Ó, então a gente tem três linhas. A gente tem essa linha de cima, essa de baixo e essa outra aqui, tá? Aqui em cima, nós temos símbolos. Esses símbolos é porque lá naquela época, as pessoas não conheciam o que a gente faz hoje, né? Que é o alfabeto, as letras, não tinha isso. Então, as pessoas se comunicavam através de símbolos, através de desenhos. É mais ou menos o que você faz, o que você fazia, né? Quando você tinha aí uns três, quatro aninhos, né? Apesar que tem gente no quarto ano que até hoje não tá sabendo escrever, né, gente? E tá se comunicando através de símbolos. Mas abafa o caso. Mas o que que acontece? Quando você tinha lá os seus três aninhos, mais ou menos, os seus quatro aninhos que você não sabia escrever. E se você quisesse se comunicar com alguém, você se comunicava através de desenhos, porque você não sabia escrever. Então, essa parte aqui são símbolos que representavam a escrita. Essa parte aqui de baixo é um homem ordenhando uma vaca. O que que é ordenhar, prof? Ele tá lá tirando o leite, apertando as tetas da vaca. Olha só as tetas dela aqui. E, por último, nós temos esta parte aqui, que a gente acabou de ver. Ó, deixa eu abaixar um pouquinho assim, pra você enxergar só essa parte aqui. Olha só, são atividades sociais, tá? Que é como se fosse uma prática culinária. As pessoas aqui, elas estavam, tipo, cozinhando. Como se fosse, tipo, uma forma de cozinhar. Beleza? Beleza! Então, vamos lá para a letra B, que diz assim. Quais atividades humanas são mostradas na imagem? Então, olha só. A imagem mostra pessoas praticando atividades de domesticação e criação de animais. Então, vocês percebem lá que tem a vaquinha. O cara lá tá ordenhando a vaca, né? Bem como atividades artesanais pra obtenção de produtos derivados do leite. Então, resumindo, ela retrata a importância da criação de animais e do leite fornecido por eles para o povo do antigo Egito. Próximo. Com base na imagem, é possível dizer que esse povo era nômade ou era sedentário? Olha, gente, aqui nesse caso tá muito fácil. Eles eram sedentários, né? Por quê? Porque eles estavam domesticando animais, eles estavam criando animais. Eles estavam fazendo cultivo agrícola. Eles estavam fazendo produção artesanal de derivados do leite, né? Que permitiam ao ser humano mudar o seu modo de vida e iniciar um processo de sedentarização. Beleza? Tá, então bora lá para o 5. Ó, no diagrama a seguir, há termos relacionados com a migração humana ao longo do tempo. Prof, mas o que é migração? Não sei o que é migração. Migração, criaturinha linda da minha vida. É quando a gente vai de um lugar para o outro. A gente migra. Por exemplo, você já viu quando alguém liga para a sua mãe e essa pessoa é da operadora X? Vamos supor que ela é da Claro, por exemplo. Aí liga para a sua mãe e fala assim, Oi, dona fulaninha, você não gostaria de migrar o seu plano para um plano mais vantajoso, com 50 gigas de internet? Aí a sua mãe vira e fala, é eu não, porque é caro pra caramba. Então, obrigada e tchau. Tá, então migração é mudar, tá? É ir de um lugar para o outro, mudar uma situação, então isso é migrar, tá? Aí olha só, utilize as dicas a seguir para encontrar palavras. Olha aqui, a gente vai ter, eu já vou mostrar para vocês, ó. A palavra deportado, nômade. Aqui a gente tem imigrante com i. I, emigrante com e e refugiado, tá? Prof, qual é a diferença de imigrante e emigrante? Então, eu vou explicar para vocês rapidinho. Imigrante são as pessoas que estão mudando para a... Ó, pensa o seguinte, pensa que i é de interno e pensa que é é de externo. Então, imigrante é quando alguém está mudando para dentro do país. Por exemplo, chega um japonês e vem para dentro do Brasil, parte interna. Ele vem para dentro, interno. Então, ele é imigrante. Então, aquele japonês é imigrante. Agora, esse japonês depois, ele fala, ah, eu não gostei do Brasil não, porque aqui só tem carnaval, tem futebol e tem um monte de gente fazendo bagunça. Eu quero ir embora. Aí, ele vai embora lá para a Austrália, por exemplo. Aí, ele está saindo. Quando sai, é externo. Então, ele está saindo do país. Então, ele passa a ser um imigrante. Você é brasileiro, está no quarto ano. Um belo dia, você vira adulto e diz para sua mãe. Mãe, tchau, um beijo. Eu estou saindo do Brasil e eu quero ir morar nos Estados Unidos. Então, você vai ser um imigrante, porque você está aqui no Brasil, você vai ser um imigrante. Quando você chegar lá no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, as pessoas vão olhar para você e vão falar, olha, um imigrante, ele está saindo do nosso país. Então, você vai ser um imigrante aqui no Brasil. Quando você chegar lá nos Estados Unidos, quando você colocar o seu pezinho lindo no aeroporto lá de Massachusetts, por exemplo, ou sei lá de onde, aí você vai ser um imigrante, porque você está entrando no país interno. Deu para entender? Deu sim, prof. Agora, fala de deportado. A pessoa deportada é a pessoa que foi expulsa do país. É tipo, igual aquele seu colega bagunceiro, que a sua professora fala, sai da sala, e aí a sua professora vai e expulsa ele da sala. Então, ele está sendo deportado da sala. É tipo isso, tá, gente? Mas, então, deportação é quando você é expulso do país. Imagina que, tipo, sei lá, você fez uma coisa muito, muito grave. Você fez uma coisa tão grave, mas tão grave, que o presidente da república olha para a sua cara e fala, tchau, vaza lá para o Japão, para a China, vai lá para a Casa da Égua, mas não fica aqui no Brasil que eu não te quero. Tá? Isso é ser deportado. Nômade, já expliquei. Refugiado. Refugiado é tipo assim. Sabe quando a sua mãe está com o chinelo na mão, querendo te dar umas chineladas na bunda, porque você aprontou uma coisa muito sinistra e a sua mãe está muito irada contigo? Pois é. Aí você vai e se refugia. Aonde? Na casa da sua avó, por exemplo. Daí você vai e pede socorro. Chega na casa da sua avó fugido e fala, vó, me protege, porque a minha mãe está irada comigo. A minha mãe quer bater em mim. A minha mãe quer me dar uma chinelada na bunda. Aí a sua avó vai e te protege. Então, refugiado é tipo assim. Imagina que você mora num país que lá o bicho está pegando. Se você não sair correndo do seu país, você pode até ser morto, por exemplo. Então, imagina que nesse país, por exemplo, os venezuelanos, eles vieram refugiados para o Brasil. Eles vieram para cá porque lá na Venezuela o pau estava quebrando. E estava assim, as pessoas estavam passando muita fome. Estava uma coisa horrorosa. Não vou entrar nisso aqui para a gente não tirar o foco. Então, eles vieram refugiados para o Brasil. Eles vieram meio que fugidos buscando um lugar que eles pudessem ficar de boa. Entendeu? É tipo quando você sai correndo da casa da sua mãe e vai lá para a casa da sua avó pedir ajuda. Tá? É tipo isso. Então, tá. Pessoa que vive legalmente em outro país. Pensa que você é essa pessoa. Você é essa pessoa e você está vivendo em outro país. Quando você chega no outro país, você está entrando, não é isso? Dentro do outro país. Então, você é imigrante porque você está entrando interno. Lembra? I de interno. Você está entrando naquele país interno. Então, você é imigrante. A pessoa que não tem moradia fixa é nômade. Ai, prof. A minha vizinha já mudou de bairro 50 vezes. Calma. Calma. Esquece a sua vizinha. Mas é tipo isso. Tá? Que fica mudando de casa toda hora. Mas é... Esquece. Bom, pessoa que é obrigada a abandonar o seu país por motivo de guerra ou perseguição. É o que eu acabei de falar. Refugiado. Tipo, ah, o seu país está uma coisa horrorosa. O bicho está pegando. Ou você está sendo perseguido, né? Alguém está querendo te dar uma baleada na cabeça básica. Está querendo te matar. E aí, você faz o quê? Você se refugia. Ato de partir para outro país. Emigração. Lembra? E de externo. Então, quando você sai, você é emigrante. Quando você entra, você é imigrante. Saiu do Brasil, você é imigrante. Quando você colocar o seu pezinho lá no outro país e você entrar no outro país, então você é imigrante. Deportado é aquela pessoa ilegal que é expulso do país, como eu acabei de te explicar. Agora, vamos para a letra B de bola. Olha só. Escolha uma das palavras encontradas e elabore uma frase, contextualizando-a historicamente. Então, olha só. Você pode colocar assim, ó. Atualmente, a maioria da população mundial é sedentária. Porém, ainda existem povos nômades em algumas regiões do planeta. Porque vale lembrar que existem regiões do planeta que são muito precárias, que realmente não tem como viver. Então, as pessoas acabam adotando o nomadismo e mudando de um lugar para o outro. Seis, no início do século XX, iniciou-se a imigração japonesa para o Brasil. Imigração interna, quer dizer, começou a entrar um monte de japonês aqui no Brasil em decorrência de um acordo entre os governos brasileiros e japonês. O Japão estava com problemas de superpopulação e o Brasil com falta de mão de obra em suas fazendas de café. Então, olha só que coisa legal. O Japão estava explodindo de tanta gente. Tinha japonês saindo pelo ralo. Tinha japonês saindo pela tomada de tanta... De tanto japonês que tinha. O Japão estava lotado de japonês. E, na verdade, até hoje isso acontece. E o Brasil falou... Ai, gente, eu estou precisando de gente para trabalhar. Porque eu estou cheia de fazendas de café. E como é que eu vou fazer? Porque naquela época, gente, não tinha esse negócio de robô, de indústria, de fábrica automatizada com os robôs e os robôs ficam lá com os bracinhos trabalhando. Não. Era tudo pessoas mesmo que trabalhavam. Então, o Brasil naquela época não podia falar assim... Ai, vou contratar uma inteligência artificial para trabalhar na minha fazenda de café. Não tinha isso. Então, o Brasil falou... Hum, vocês estão com muita gente aí? E nós estamos com poucas pessoas aqui para trabalhar na fazenda de café? Aí, o que aconteceu? O Japão falou... Ah, então eu vou aí dar uma ajudinha para vocês. Vou trabalhar aí. E aí, o que aconteceu com os trabalhadores japoneses aqui no Brasil? Aconteceu isso aqui. Eles vieram para as áreas do plantio de café, algodão, pimenta do reino, que eu adoro para colocar na carne, mas depois se deslocaram para as cidades. Então, olha só... A japonesada veio para cá e falou... Beleza, vamos trabalhar nas fazendas. E eles trabalhavam nas fazendas, mas aí depois o tempo foi passando, eles foram tendo filhos, e os filhos dos filhos dos filhos falaram... Ai, não quero ficar na fazenda, não. Aí, o povo começou a ir para a cidade. Tanto é que lá onde eu morava, lá em São Paulo, capital, tem um bairro que é um bairro só de japoneses, que é um bairro muito famoso no Brasil inteiro, que é o bairro da Liberdade. Lá só tem japonês. Dá um Google, dá um YouTube aí e pesquisa bairro da Liberdade para você ver que da hora que é. Sete. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas das frases a seguir. Olha só. Você vai colocar a letra B, que é assim, ó. As regiões sul e sudeste do Brasil receberam a maioria dos imigrantes italianos. Olha aqui. italianos, tá? Que chegaram entre o século XIX e o século XX. Prof, mas você não acabou de falar que foram japoneses? Também. Vale lembrar que o Brasil é um país mestiço com várias culturas. Então, a gente já recebeu de um tudo aqui no Brasil, tá? Aqui tem todo tipo de cultura, todo tipo de gente. Mas entre o século XIX e o século XX, o mais famoso foram os italianos. E esse fato se deve ao processo de expansão, ou seja, engrandecer as lavouras de café e a existência de áreas pouco povoadas, criadas para a implantação de colônias de assentamento. No Brasil, os imigrantes italianos, né, novamente, ficaram conhecidos principalmente pela prática de plantação de uva e pela produção de vinho. Você já deve ter visto como é que é feito o vinho, né? Então, os italianos pegam um barril enorme, como se fosse tipo uma banheira muito grande, de madeira, aí eles jogam as uvas lá dentro e aí eles ficam pisando na uva. Prof, pisando. É, eles tiram o tênis, né? Lógico, tira o sapato, lava bem o pezinho, higieniza bem, né? E aí fica pisando ali na uva para esmagar a uva, para poder sair o suco da uva, tá? E esse suco da uva, depois eles transformam em vinho. Então, eu não vou ler o resto. Então, aqui é a letra B de bom demais da conta. Agora, vamos lá para essa imagem aqui. Dá só uma bisoiada. Então, olha só. As pessoas estão aí, tudo olhando com cara de paisagem, para você, né? Nossa, prof, eles estão olhando para mim? Não, eles estão olhando para a câmera de quem estava tirando foto na hora. Aí, beleza. Aqui é uma loja, tá? No estado de São Paulo, 1912. Fundada, presta atenção. Fundada por quem, pessoal? Por imigrantes. Imigrantes, ou seja, o povo saiu de algum lugar e veio para cá, em 1912, tá? Então, olha só. A foto é uma loja fundada por imigrantes no interior de Sampa, né? De São Paulo, em 1912. Com base nessa imagem, é possível dizer que muitos imigrantes que desembarcaram no Brasil tinham como principal atividade o comércio. É verdade. As pessoas desembarcaram no Brasil e falaram, hum, vou abrir uma lojinha? Hum, vou abrir um supermercado? Hum, vou abrir qualquer coisa? E aí, eles abriram. E dentre os principais grupos que se dedicaram a essa atividade estavam quem? Imigrantes de origem sírio-libanesa, em um primeiro momento. E atualmente, né? Nós temos muitos chineses e coreanos. Ah, vai me dizer que aí na sua cidade não tem a pastelaria do chinês. Não tem um xing-ling, não tem aquele chinês de olho puxadinho falando você quer pastel de flango? Porque aqui na minha cidade tem, gente. Eu adoro o pastel do chinês aqui da minha cidade, viu? Ah, e loja de 10 reais. Vocês já viram as lojas de 10 reais? Que você chega lá pra comprar as coisas e é tudo baratinho. Aí vem um coreano ou um chinês te atender e fala, gostou? Leva! E aí você vai, leva, sabe? Mentira, eu não tô levando nada ultimamente que eu não tô nem saindo pra fazer compras, mas enfim. Então, é a letra C de céu. Agora vamos lá pro 9. A cultura brasileira é o resultado... Ah, gente, sabe o que eu quero falar pra vocês? Antes de continuar aqui no 9, quero agradecer porque tem muitos comentários de pessoas falando Ai, Gabi, suas aulas estão divertidas. Eu adoro suas aulas. Eu tô aprendendo muito com as suas aulas. Enquanto tem uns alunos pela saco falando Ai, mas você fala demais. Tá explicando muito a matéria e eu só quero a resposta. Esses daí não vão ser nada na vida e não vão passar de ano porque eu já vi essa história, sei como é que é. Mas os alunos que estão gostando, que gostam de estudar estão dizendo aqui nos comentários que eles estão aprendendo muito com as minhas aulas. Então, eu quero agradecer o carinho e dizer pra vocês que eu amo demais vocês. Eu amo muito esses comentários quando vocês escrevem assim porque me motiva a continuar gravando as aulas pra vocês, tá bom? Então, podem escrever os comentários aqui que eu leio tudinho. E os que eu não gostar, eu bloqueio, tiro do canal e mando pra outro canal. Beleza? Então tá. 9. A cultura brasileira é o resultado do encontro de diferentes culturas. Ela recebeu a influência de diversos grupos que vieram pro Brasil. Então, europeus, né? Principalmente. Portugueses, italianos e africanos. Trouxeram suas contribuições pra formar a cultura do nosso país. Foi o que eu acabei de falar. Juntou um monte de gringo, um monte de pessoas de outros países e aí a gente formou a cultura do nosso país, né? Com a mistura de todos os outros países. Pensando nisso, dê exemplos de contribuições de imigrantes pra cultura brasileira. Ou seja, a pergunta tá falando o seguinte. O povo saiu do país deles pra vir pro Brasil. O que que eles trouxeram de bom pro Brasil? O que que a gente aprendeu com eles? Você pode colocar o seguinte, ó. Você pode colocar assim, ó. Trouxeram a partir daqui, ó, tá? Aqui da cultura, ó. Você pode escrever. Trouxeram cultura e tradições presentes no cotidiano. E também, né? Não precisa colocar isso aqui tudo, não, tá? Não precisa colocar a resposta inteira, não, tá? Então, vocês vão colocar assim. Presta atenção que não é pra copiar essa resposta toda. Vocês vão colocar, ó. Trouxeram cultura e tradições presentes no nosso cotidiano. Dentre as quais se destacam o português falado no Brasil e os hábitos alimentares. Além de elementos artísticos, com contribuições na música e na dança. Ou ainda a realização de festas típicas. Tá? Deu pra entender? Profe, quero resumir mais ainda a minha resposta. Eu até aconselho que você resuma, tá? Pra você não escrever muito e pra não ficar tudo igualzinho. Tá aqui, né, gente? Que não é legal. Bom, não vou ler isso aqui tudo, não. Porque senão a gente só sai daqui em 2050, né? Então, vamos lá. Identifique na linha do tempo os acontecimentos relacionados a essa imigração, conforme sua ordem cronológica. Ou seja, primeiro os mais antigos e depois os eventos mais recentes. A gente tem da letra A a letra E aí. Então, vamos colocar na ordem. Primeira coisa que aconteceu foi a letra B. Que foi os portugueses explorarem o trabalho dos africanos escravizados no Brasil. Depois, foi a letra D. Que foi o seguinte, ó. O comércio de pessoas escravizadas foi proibido no Brasil. Por quê, prof? Porque antes as pessoas compravam e vendiam pessoas. Compravam e vendiam escravos. Já pensou, gente, nos dias de hoje a gente virar e falar assim, Ah, vou ali na rua. É, vai lá na rua comprar o quê? Ah, vou comprar um escravo pra mim, pra trabalhar pra mim. Nossa, gente, que horror, né? Bom, depois aconteceu a letra E. Muitos imigrantes europeus começaram a vir pro Brasil. Depois aconteceu o C. Que foi os japoneses começaram a vir pro Brasil. Por último, foi a letra A. Muitos haitianos imigraram para o Brasil. Prof, o que que são haitianos? Haitianos são aquelas pessoas que vieram do país Haiti. Beleza? Tá bom. E olha só essa linha do tempo. É desde o ano de 1500 até os anos 2000, né? Que nós estamos agora nos anos 2024, né? Bom, atualmente muitas pessoas... Peraí, gente. Não, isso aqui... Não, isso aqui não. Isso aqui vocês vão fazer o seguinte. Isso aqui vai ser com a sua prof presencial, tá? Porque vocês vão ter que pesquisar juntos, né? Você e mais um colega vão ter que pesquisar a culinária, né? Então, não vai ser aqui. Vai ser com a sua prof presencial. Esse aqui também. O número 3 também. Vocês vão fazer em sala de aula. Então, beleza. Então, vamos pra cá. Ó, essa parte aqui de cima não precisa ler, não. Com base nos dados pesquisados na etapa anterior, podemos afirmar que a culinária de um país se relaciona com a origem cultural desses habitantes? Explique. Então, olha só. Aqui você vai colocar, ó. A diversidade... Lembra? Início de frase, letra maiúscula. Pois é. Então, letra maiúscula. Vocês vão colocar a diversidade que marca a culinária brasileira e o fato de que ela reflete a variedade da nossa cultura contribui para diversos povos e suas tradições. Coloca assim que vai ficar melhor, tá bom? Então, de novo, ó. A diversidade que marca a culinária brasileira e o fato que ela reflete a variedade da nossa cultura com a contribuição de diversos povos e suas tradições, tá? Bom, dois. Você acredita que no futuro a alimentação brasileira continuará se transformando com o acréscimo de novos pratos de diferentes origens? Por quê? Gente, olha só. Vocês sabem, né? Aqui eu preciso explicar. Vocês sabem que muitas coisas que a gente come, né? A gente teve influência de outros países. Por exemplo, o panetone. Eu não vou contar agora qual é a história do panetone, mas numa outra ocasião eu conto de onde surgiu o panetone e a história do panetone, aquele que você come no Natal. Mas, por exemplo, o panetone surgiu na Itália e os italianos trouxeram essa cultura pra nós. E aí a gente passa a comer panetone também. Então, isso é uma coisa que as pessoas vão trazendo pro Brasil e a gente vai aderindo. A única coisa que eu não quero aderir, gente, é porque os chineses eles comem gafanhoto no palitinho. Sabe espetinho de gafanhoto, espetinho de insetos? Isso daí eu não tô querendo aderir não, sabe? Mas o panetone, eu bem que gosto de um panetone. Pizza também eu gosto. Então, olha só, você acha que isso vai, no futuro, vai ser ainda mais do que já é? Então, olha só, você vai colocar, como hábitos e tradições, lembra, início de frase, letra maiúscula. Como hábitos e tradições são elementos vivos e que se transformam sempre, a gente pode ter esse tipo de contribuição sim, tá? Então, presta atenção, você não vai colocar absorvendo novas contribuições. Você vai colocar assim, ó, como hábitos e tradições são elementos vivos e que se transformam sempre, podemos sim ter novas contribuições. Você vai colocar, podemos sim ter novas contribuições. Essa parte aqui você não, opa, essa parte aqui você não põe, tá? Você só escreve assim, podemos sim, no lugar disso aqui você escreve, podemos sim ter novas contribuições, ok? E eu espero que sejam contribuições muito gostosas e que não sejam insetos, por exemplo, como eu acabei de citar, né? Eca. Bom, três. Os pratos que você aprecia foram incorporados à alimentação brasileira como resultado da influência de qual cultura? Gente, isso aqui é uma resposta pessoal, porque você tem que colocar aí o que você gosta de comer, tá? Eu, por exemplo, a minha, a minha, assim, os meus hábitos alimentares deriva muito dos italianos, tá? Porque eu cresci em um bairro italiano, lá em São Paulo, que é o bairro da Moca. Então, eu vivi lá, quer dizer, eu cresci não, né? Eu nasci nesse bairro, fiquei lá um tempo, né? E morei lá alguns anos, né? Nasci, morei alguns anos lá e, assim, é um bairro de italianos. Então, a minha alimentação hoje em dia tá muito ligada à massa, sabe? Essas coisas, assim, bem gostosas, né? Uma lasanha, uma pizza. É claro que eu faço dieta pra não engordar, né? Mas, assim, final de semana eu vou e gosto de comer essas coisas. Então, é uma resposta pessoal. Tô dando o meu exemplo pra te ajudar a escrever o seu exemplo, tá? Então, tá perguntando, é resultado da influência de qual cultura? No meu caso, cultura italiana, porque eu gosto muito de massa, tá? Se você gosta, por exemplo, de acarajé, essas outras coisas, aí vai ser outro tipo de cultura, aí você escreve aqui, tá bom? Então, porque eu tenho alunos do Brasil inteiro, né, gente? Então, aí tem que cada um coloca o seu. Quatro. De que modo as tradições alimentares daqueles que migram podem ajudar na adaptação ao local onde passam a viver? Então, olha só, as pessoas... Aí você vai colocar a partir daqui, ó. As pessoas que migram preservam tradições e hábitos como forma de se manter conectadas com as suas origens e com a sua história. Prof, me explica isso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, criatura, que se você sair do Brasil... Imagina que você... Olha só, pensa num brigadeiro. Brigadeiro é um docinho tipicamente brasileiro, tá? Inclusive, eu tinha um amigo que ele era argentino e eu falava pra ele que a gente come brigadeiro e ele nunca tinha ouvido falar em brigadeiro. Se eu fosse visitá-lo na casa dele lá na Argentina e se eu fosse lá pra Argentina, eu ia preservar o quê? Eu ia preservar a tradição e o hábito de em todos os aniversários fazer brigadeiro. Por quê? Porque pra preservar a minha origem. Qual é a minha origem? Brasileira. Então, os japoneses, por exemplo, saíram do Japão e vieram pro Brasil e eles, até hoje, eles comem sushi, eles comem sashimi, eles usam molho shoyu. Esse molho shoyu, por exemplo, também é uma coisa que a gente vê muitas pessoas comendo, né? A gente coloca na carne e tudo. Por quê? Porque eles estão preservando as tradições da origem japonesa, que é a origem deles. Deu pra entender? Então, quando você sair do Brasil e for fazer brigadeiro em qualquer outro país, você pode falar, ah, não, eu tô preservando a minha origem porque eu sou brasileiro e eu vou fazer brigadeiro aqui, meu amor. Se você não quiser comer, dá tudo pra mim que eu como. Entendeu? Aí você fala lá com o gringo. Fala, ó, me dá aqui que eu como tudo. Então, é isso aí. Tá? Tá bem explicadinho? Tá, prof. Ah, que bom. Então, ao final da conversa, produza um breve texto. Isso aqui, também, vocês vão fazer com a sua prof presencial, ok? Aqui, a gente tem uma criação, tá? Que vocês precisam fazer em grupo, tá? Então, essa parte aqui, a gente vai pular. E aqui, a gente vai parar, então, olha só. A gente vai entrar na unidade 2. Deixa eu ver que página que a gente parou. A gente parou na página 15, tá? Nós vamos parar, então. A gente vai começar a unidade 2 na próxima aula, tá? Então, a gente vai parar na página 15. E nós vamos iniciar a atividade, a unidade 2 na próxima aula. E, então, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar. Já se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. E na próxima aula, a gente começa, então, a página 16 na unidade 2. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Te vejo lá. Tchau!